. 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 Duvido, Zé, ó Duvido, Zé, ó Tá terminando, Zé, ó Aonde você tá, mano? Hã? Não, 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 não Pegou ele, pegou, pegou, pegou Começou, 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 começou Rápido, 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 rápido Oi? Olha o barzinho Puta, merda, quebrou a fé, hein Mas o que você tá pra fazer, meu bicho? Boa! Não, eu falo que o senhor vai não fazer nada Não vai atrasar a gente, não Meio dia eu te instalar não tava no cara do agar Almei, almei Vem, recomenda o time aqui, ó Vou lá, cara Oi! Vai, rata aí, outro Boa! Boa! Deixa aqui, ladrão Tira, cê, coa! Vamos sustentar a bola aí, velho Vamos ganhar, mas é sua Vamos ganhar Vem o pé Vem, eu, mulher Vem, rapaz Vem, rapaz toca a bola deixa eu pegar se ele dá pra jogar com ele ele tem a mesma cidade mas eu meu moleque é preguiçoso